Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube Economirna e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a realizar o sonho de viajar. Importante falar que dinheiro sem destino é um recurso perdido, então ter clareza dos seus objetivos é fundamental. Para que você possa abrir mão de um consumo momentâneo em busca de um prazer maior no futuro. E será justamente o seu sonho a motivação necessária para você poupar e investir todos os meses. E vale lembrar que sonho sem meta é apenas um desejo, então se você tem o sonho de viajar é importantíssimo que a gente comece a transformá-lo em uma meta. Caso contrário, é bem provável que esse sonho nunca saia do papel. A meta deve ser SMART. Já ouvi falar sobre meta SMART? Ela deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então vamos ao exercício. Para onde você deseja viajar? Qual o destino? Quantos dias? Qual a data? Qual o mês? Tendo essas informações é importante você fazer uma pesquisa de preços para entender o valor que vai ser necessário você poupar e investir todos os meses para que você consiga realizar esse sonho. Por exemplo, se o seu objetivo é viajar para Maragogi daqui a seis meses. Você foi lá, fez toda a pesquisa de preços, pesquisou o valor da passagem aérea, o valor da hospedagem, alimentação, passeios, transportes e chegou o valor de R$3.500 para essa viagem. Ótimo! Agora nós vamos analisar como tornar esse seu sonho uma realidade. Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu orçamento. Quanto que você pode se pagar primeiro todos os meses? Se você não sabe o que é se pagar primeiro, deixa eu explicar rapidamente aqui para você. Quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é destinar a parte dele para os seus investimentos. Ou seja, o que você vai fazer? Vai retirar a primeira parte e aí sim o que sobrar na sua conta vai ser para pagar aqueles gastos com as despesas essenciais e estilo de vida. E então quantos por cento do seu salário você consegue destinar para realizar o objetivo dessa viagem? Se você consegue aí poupar e investir todos os meses R$300,00, logo para você realizar esse sonho que custa R$3.500,00 a viagem para Maragogi, você vai demorar aí quase 12 meses. Logo, é importante que você entenda que para realizar essa viagem em 6 meses ou você vai ter que fazer uma renda extra para poupar e investir mais todos os meses ou você vai ter que postergar o sonho da viagem para daqui a um ano ou o que você pode fazer é parcelar o que ficar faltando no cartão de crédito, o que é o menos recomendável. Ok, Mirna, eu já entendi que eu preciso fazer uma pesquisa de preços, eu preciso descobrir quanto eu vou ter que poupar e investir todos os meses, mas onde eu devo investir o meu dinheiro para realizar esse sonho? Se a sua viagem é aqui no Brasil e será aí no curto prazo, o ideal são os investimentos de renda fixa, investimentos conservadores e que vençam aí próximo ao seu objetivo. Então alternativas como CDB, LCI, LCA, LC, Tesouro Selic são sim interessantes para essa finalidade. Se você deixar o dinheiro preso sem liquidez diária, você vai conseguir sim uma rentabilidade um pouco maior do que você conseguiria um CDB de liquidez diária. Agora lembra de casar a data do vencimento do título com o seu objetivo, senão o dinheiro vai ficar lá preso. Agora se a sua viagem for uma viagem internacional, é importante buscar alternativas que acompanhem a cotação do dólar para você poupar e investir para realizar esse sonho. E um exemplo, uma alternativa são os fundos cambiais. Vale lembrar que o cartão Black do BTG Pactual, ele também tem o IOF especial, que você recebe 4,8% de cashback nas suas compras internacionais, tendo o mesmo custo do IOF do dinheiro em espécie. Então também é uma alternativa para você usar nas suas viagens para fora do país. Espero que tenha ficado claro para você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.